O contrato começa agora, foi assinado hoje. Isso deve trazer um grande potencial, um incremento na visitação. O Brasil tem o potencial de aumentar em 10 vezes o seu ecoturismo e nós pretendemos fazer isso em parceria do setor público e do privado. Nós precisamos divulgar essas iniciativas e avançar nas parcerias, para que nós possamos ter melhores condições, melhores estruturas e mais atratividade para o turismo.